Ônibus em Trânsito Olá pessoal, hoje é dia 15 de abril de 2021 Aí o nosso encontro tradicional em que todas as quinta-feiras o nosso amigo Seu Luiz apresenta pra vocês as miniaturas mais raras as miniaturas mais difíceis de encontrar apresentadas aqui na internet, pessoal Dá uma olhada nos vídeos anteriores O Seu Luiz não é vendedor de miniaturas ele é colecionador e tá dispondo de coisas, olha pessoal, que não acha fácil por aí Enfim, melhor vocês assistirem ao vídeo do que ficarem com as minhas palavras aproveitando e sejam agradecendo ao Seu Luiz, ao Júnior, filho dele pelo apoio ao nosso canal, desde o comecinho do nosso canal eles têm nos apoiado aí e vocês que gostam do nosso trabalho também dá uma olhadinha no que o Seu Luiz tem pra mostrar que eu garanto pra vocês coisa boa Valeu e vamos lá Olá meus amigos do ônibus em trânsito mais uma vez quinta-feira estamos trazendo aqui umas nossas raridades em miniaturas já estamos na metade de abril e olha aí o tempo passando muito rápido, né Fabiano? Grande Fabiano Hoje eu vou trazer pra vocês aqui primeiramente essa perua, essa SUV da Polícia Essa aqui é uma viatura do Gói, pessoal Olha que coisa maravilhosa é uma Mercedes-Benz da Maisto de metal, né? O fabricante Maisto na escala 1x24 Olha que coisa linda Eu não tenho a embalagem todos esses veículos que eu vou mostrar pra vocês aqui de carro, de automóvel não tenho a embalagem são veículos que já estão comigo há muitos anos, né? Então as caixinhas já se deterioraram e ficaram velhas, etc a gente acabou jogando fora mas olha que graça essa viatura na escala 1x24 essa viatura aqui se vocês acharem ela nova pra comprar deve estar custando aí por volta de uns 600 reais ou mais estou vendendo praticamente pela metade do preço mas ela está perfeita como vocês estão vendo né? Olha aí que coisa linda Mercedes-Benz olha aí a estrelinha aí olha a estrelinha essa estrelinha que fala mais alto né, pessoal? Nossa segunda unidade é um Lancia Spider conversível olha o detalhe das rodas, pessoal olha que coisa maravilhosa é da Burago também de metal na escala 1x18 olha que perfeição, né? olha que perfeição e por último a nível de automóvel é essa Alfa Romeo 2300 essa cor é muito rara, pessoal vocês acham essa Alfa Romeo pra comprar mas não nessa cor branca e azul é da Burago também na escala 1x18 1x18, pessoal 1x18 muito bonita lembrando que eu tenho várias várias miniaturas à venda entre em contato através do nosso WhatsApp sempre através de mensagem eu não atendo ligação telefônica agora vamos lá os nossos amigos do Fabiano do ônibus em trânsito agora sim vamos atender o público-alvo, né? são as miniaturas de ônibus olha que coisa linda essa miniatura da Corgi como eu costumo dizer Corgi aquela aqui não resta a menor dúvida, né? olha que lindo esse London Transport quem faz miniatura coleção da miniatura da Corgi é o código 977315 com o seu certificado original com a sua embalagem original perfeito lindo olha aí que coisa maravilhosa perfeito, pessoal? continuando mais uma da Corgi um ônibus conversível esse aqui é o que fazem passeio panorâmico né? olha aí que coisa linda também da Corgi olha aí esse aqui tá sem os espelhos porque os espelhinhos dele estão separados onde está caiu aqui eu vou pegar pra vocês verem é está aqui o espelhinho tá? eu não coloquei ainda olha aí que perfeição também na embalagem original com o seu certificado olha que coisa linda esse aqui é o código 97233 pra quem faz coleção da Corgi coisa maravilhosa e agora hoje, meu amigo vamos aqui hoje nós não vamos pra ameixa nós vamos pra cereja do bolo é um ônibus é um ônibus para diesel da Marco Polo geração 6 pessoal que coisa maravilhosa olha que coisa maravilhosa esse aqui é um ônibus antigo eu não ia me desfazer tenho vários ônibus antigos que estava junto com os ônibus da Lua Mar as miniaturas da Lua Mar mas agora eu resolvi que eu vou vender também esse aqui de resina olha que coisa linda olha aí ar-condicionado Thermo King esse aqui é dos velhos tempos pessoal essa miniatura está comigo já uns 23 24 ônibus olha o detalhe dos faróis na escala 1 por 24 que coisa maravilhosa olha aí trocado RSD Mercedes olha que coisa linda lembrando que essas miniaturas não são baratas o pessoal que é curioso né você não põe preço não não põe o preço que é para vocês entrarem em contato comigo quem é colecionador sabe quanto vale paga o valor que vale realmente né não tem problema agora tem aquele pessoal que é sabe ou tal queria muito ter uma miniatura dessa peça que custa qualquer 500 reais não é realmente né realmente é um valor bem cara né quer a miniatura um pouquinho mais barata olha aqui tem essas da Korg que é um valor bem mais acessível e são maravilhosas também agora esses da Cometa principalmente esses antigos aqui realmente são bastante cara se alguém quiser ter realmente um exemplar desse olha que coisa maravilhosa pessoal pessoal e esses antigos não é feito igual agora esses que são feitos agora em linha de fabricação isso aqui era artesanal feita um a um tá quem fez essas miniaturas para mim inclusive acho que nem faz mais é um rapaz do sul é realmente maravilhoso maravilhoso queria deixar aqui um abraço para um amigo que eu acabei fazendo aqui no ônibus em trânsito é o meu amigo Gonçalves lá de Jundiaí ficamos grande amigo já fomos jantar junto com a família enfim um amigaço se tornou um amigaço gente finíssima ônibus em trânsito tem isso também faz amigos né então é isso pessoal mais uma raridade para vocês lembrando que daqui para frente todas as semanas vou trazer uma miniatura mais linda que a outra tudo desse tipo miniaturas antigas que está comigo há mais de 20 25 anos uma mais linda que a outra que vocês vão assim se apaixonar se apaixonar realmente com as miniaturas que eu vou trazer resolvi que eu vou vender realmente umas que estavam guardadas as sete chaves que eu não pretendia vender porém agora vou me desfazer realmente de todas então se preparem se preparem que vocês vão ficar apaixonados tá bom gente lembrando cuide-se cuide-se porque infelizmente essa doença está assolando o nosso país de uma maneira muito mas muito violenta vamos se cuidar vamos usar as máscaras e vamos ficar em casa pessoal muito obrigado Fabiano você como eu digo sempre você é o cara beleza pura um beijão para todos um forte abraço e estejamos juntos novamente na próxima quinta-feira se Deus permitir um grande abraço a todos até mais e aí Vamos lá.